Salve galera, tô com o Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, é... aparecendo bem rapidinho aqui no início do vídeo, beleza? Porque o gênio aqui gravou, tá? A dica aí sobre os cachorros aí e não ligou a câmera, né galera? Eu fui editar o vídeo aqui agora e eu vi que tá o áudio, tá tudo normal, beleza? Porém, na hora de eu começar a gravar o vídeo não tinha a câmera, tá? Então eu decidi postar o vídeo, pois é muito importante aí, tá? O cruzamento dos cachorros e tudo mais, então assista o vídeo até o final Caso você ficar com alguma dúvida aí, só deixar nos comentários, beleza? Que eu vou responder, tá bom? Vai na playlist aí que vai estar todos os vídeos aí sobre os cachorros E deixa o likezão para fortalecer, beleza? Assista até o final se tiver alguma dúvida, então por aí Hoje eu vou trazer um vídeo aqui rapidinho para vocês aqui mostrando a evolução, tá? É... dos cachorros aí que eu ganhei aí no evento, né galera? Cachorrinhos aí de level 1 no Rottweiler ou até para você mesmo que quer no passe Se vier aí em eventos, né galera? Beleza? Lá no sexto de level 1 ensinar certinho como que faz aí para você estar transformando ele aí É... e até o bug para você poder estar utilizando também para não ficar pegando cachorros repetidos, beleza galera? A primeira dica é que se você tiver... É... quer que como é uma conta que eu não tenho muitos cachorros, não tenho mesmo, tá? Beleza? Se você tiver algum cachorro com astúcia, galera Você vai adicioná-lo aqui, a sua casinha do cachorro, beleza? O astúcia, ele tem aí o máximo dele 1,25, né? O máximo aí de astúcia e aumenta as chances de conseguir uma categoria boa aí, né? A ração também, galera, tá? A ração, ela... você vai estar utilizando ela na hora de cruzar o cachorro Até na hora de evoluir também tem uma chance aí Já mostrei em vídeo, tá, galera? Se eu não evoluísse o cachorro usando a ração, ele não ia vir, tá? Então tem chance de melhorar Utilize a ração, né? Farm, ração dá para você conseguir fácil agora em vários eventos, beleza, galera? Beleza? É... coloca aí então Adicionei ela aqui agora Uns minutinhos aí antes aí de começar o vídeo, beleza? E vamos aí à evolução desses cachorros, certo? Primeiro vamos nesse, ó A Lisa, veio de level 1, né, galera? Vai vir tudo de level 1 aí, ó Beleza? Level 1 também, tá? Certo? Mesma fita aí, ó Dá para você forçar também ele vir em level 2? Galera, a gente pode estar testando isso daí, tá? Então, ó, pode ver todos, veio o level 1 aí E a gente vai fazer o cruzamento desses cachorros, tá, galera? Beleza? Ó, a gente vai vir aqui, tá? É... e no caso tem que vir um cachorro fêmea e um cachorro macho, né? Para você poder estar cruzando eles de novo E... e pegar mais aí a chance de pegar um amigo de verdade e tudo mais Uma categoria maior, né? Então vamos colocar aqui, ó Beleza? Então aqui veio a chiquinha, manto negro, tá, galera? E aqui a gente vai estar utilizando eles E vamos ver aí o que vai vir E veio o Dudu, tá, galera? Então o Dudu apareceu aí, tá? E aí a gente consegue estar utilizando ele aí, beleza? Eu estou no evento, beleza? Eu estou no evento aqui da criação de cachorros É bom também, se caso você tiver a... Deixa eu ver aqui, ó Esse evento aqui, tá, galera? Está durando dois dias aí Que aumenta a velocidade de crescimento dos cachorros E a chance também de conseguir um amigo de verdade, né? Você pode estar aproveitando bastante esse evento aqui Quando ele estiver, tá? Tem a receita também, galera Que eu vou até gravar um vídeo atualizado aí sobre as receitas Para você poder estar utilizando É... A receita que aumenta as chances também De você conseguir um amigo de verdade, tá? Ensinar certinho como é que funciona ela aí também, tá? Então, se você é novo no canal, já se inscreve aí Marque as notificações Para você não perder nenhuma novidade, beleza? E o bug aqui, galera Na hora de cruzar É... É que o meu veio certinho Mas eu vou colar a pasta aqui de novo, galera Eu vou mostrar para vocês, beleza? Vocês viram ali que veio... É só colar a pasta E para usar eles de novo, tá? Tem um vídeo certinho mostrando no canal E como é que funciona Eu vou fazer esse procedimento aqui Usei aqui a cola de pasta A colagem de pasta, tá, galera? E voltou tudo para cá agora, tá? É... Deixa eu criar um desses cachorros aqui Vamos criar esses outros aqui Dá bom ver se ele força Algum deles ali, beleza? Eu vou ficar testando aqui, tá, galera? E como tem o cachorro Quando você pega da... É... Dos locais que ele veio em level 3, né, galera? O Hotfiler O garoto! Olha o líder 5 aqui, moleque Espera aí Eu vou ficar com esse daqui, galera Tá? Mano, o pior que eu criei um monte de cachorro Não era para ter feito isso, não Mas... Veio o líder 5 Tá, galera? Eu vou ver com quantos vem aqui o líder 5 E eu vou fazer essa mesma abertura, tá? Aê, garoto! Veio o líder 5 ali, tá, galera? A sensação do momento aí Beleza? É... Vamos ver se forçou Né? Eles vão vir aí de level 1 Não, foi de level 1 Só mudou as habilidades deles mesmo Não é que ela vai Mas não interfere em nada Mas eu vou testar aí, ó Caraca, mano Deu sucesso Foi o de level 3 aqui Guarda Tem uns para vir level 3, galera Beleza? Vamos até dar uma olhadinha nesses aqui Para ver se tem uma habilidade legal Tá? Beleza? Para o cachorro ele ficar mais forte, né, mano? O líder ali e tudo mais Beleza? Vou abrir esses outros aqui Tá? Então, aqui ele não forçou Eles viram de level 2 não, tá? Eu posso até continuar aqui Para ver, tá? E o... A hora de cruzar os cachorros Oxi Ah, é o outro ali A mesma coisa, tá? Vamos ver aqui, galera Ó, veio o Yoda Agora veio um cachorro macho Do cachorro fêmea, né? E aqui É... Ó lá Viu dois cachorros machos aí, tá? Galera Então, é... Eu ia mandar ele para cá Por isso que esse bug Ele é bom, tá? Beleza? E agora? Como é que eu ia poder estar evoluindo A categoria deles aí, beleza? Tô só mostrando para vocês aí Como é que funciona Então não vai embora Com o likezão não, tá? Deixe seu likezão aí Que fortalece demais O vídeo Se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha curtido Deixe seu comentário E compartilhe, tá? Um grande abraço E fui! Tchau! Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti